Por mim eu parava com a hora O cansaço me atingiu E eu desacelerei Um ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava com a hora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta E me deixa frustrar Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez que eu tô cansado Jesus chega, aparece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil o cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele me aparece e me faz avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado E Jesus chega, aparece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lá Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele me aparece pra me fazer alcançar Por mim eu já teria desistido Mas porém eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle Que eu não parei Foi por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle Que eu estou aqui dizendo que É por causa dEle É por causa dEle Foi por causa dEle Que eu não parei É por causa dEle Que eu não desisti É por causa dEle É por causa dEle Foi por causa dEle Foi por causa dEle Que eu ainda Não parei Não parei nem desisti Foi por causa dEle Foi por causa dEle Que eu levantei E eu decidi seguir E é por causa dEle É por causa dEle Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Que eu não parei É por causa dEle Que eu estou aqui É por causa dEle Que eu estou aqui Dizendo que É por causa dEle É por causa dEle